Salve Otacos, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu trouxe os melhores memes de rens para vocês virem e se divertirem. Então já deixem seu like, peguem sua pipoca e bora pro vídeo. Eu coloco minha boca na boca dela porque ela tá molhadinha. Minha garrafa de água. Ei Carlinhos, o que pensa que você tá fazendo? Oxi, tô passando um protetor solar que você pediu, caramba. E por acaso o sol vai entrar dentro da minha bunda, seu filho da mãe? Tira o dedo daí, vai! Grupo estudantil em um anime. Grupo estudantil em um rei. Me tira uma dúvida. O que você tem aí embaixo é tão grande quanto esse Toblerone? Criador de rei. Colocar uma loli. Uma loli com peitos enormes. Brasileiro, cria rens que é elogiado até pelos japoneses. Eu, você foi incrível, soldado. Quando você sai na rua com um moletom novo da moda. É, essa blusa aí tá boa, hein? Aí eu posto um meme de Ren no Facebook. Meus amigos perguntando o nome. Quando você já tá na terceira vez e a mina diz que quer mais. Ela passou a mão no meu peito. Dou um tapa na bunda dela. A enfermeira. Paca! Um dia, o meu rosto vai estar ali. Amigo, me recomenda um anime bom aí, mano. Eu, assiste esse. É Boku no Pico. Ele depois de assistir. Pelo amor de Deus, nunca fiz mal pra ele. Nunca. Bate mais forte. Finge que eu sou a Gabi. Ha! É, mano. Quem é fã de Shinji Kino Kinyoji entendeu esse meme? Acidentes na vida real. Acidentes nos animes. Eu tentando entrar nos meus 50 terabytes de REM. Senha. Eu não lembrando a senha. Aí ferrou, né, mano? Caramba, menor. Me disseram que essa seria a grande oportunidade da minha vida de se tornar uma atriz rica e famosa. E aqui estou eu, sendo figurante de uma cena 8 para ganhar só 50 reais, uma coxinha e um refri. E nem mesmo meu rosto eu posso mostrar. Eu devia ter feito um curso de confeteiro no Senai, que hoje estaria bem melhor. Mangá, anime, cosplay e um código para vocês. Podem pesquisar à vontade. Mas só depois de deixar o like e compartilhar esse vídeo com algum amigo seu. Qualquer vídeo ou foto chamativa. Comentários. Link. Cadê o link? Sem link. Sem like. A censura mais ridícula dos REMs não existe. É, mano. Existe sim. Responsável por um dormitório feminino? Uma limonada fresca. Por favor. É, para já. As mãos delas estão quebradas? Como ela vai espre... Eita! Aqui está só a limonada fresquinha. Mais 20, por favor. Depois dessa espremida aí, mano. Ele volta aí todo dia. Comprando Manga 8 na loja de livro. Eu, o Caixa. Patético. Comprando Manga 8 na loja de mangá. Eu, a, vejo que você também é um homem de cultura. Ô, Caixa. Ah, percebi que você também é um homem de cultura. Opa, estou aqui no meio do vídeo para falar para vocês. Me seguem lá no Instagram. Porque lá eu posto memes todos os dias para vocês irem e se divertirem também. E também participe do nosso servidor do Discord. Porque lá também eu mando memes e converso com todo mundo que entra lá, beleza? E lá também vai fazer minigames de vez em quando. Então, entra lá porque eu tenho certeza que você vai se divertir também. Então é isso. Bora continuar com os memes porque tá muito insano. Otakus vem do anime em 2021 com a internet de 100 megabytes. 1920 por 1080. Não tem nem 4K. Ah, que lixo. Dropei. Otakus vem do anime em 2003 com a internet de escada. 256 por 144. É belíssimo. Né, mano? O que importa não é a qualidade. E sim, o conteúdo. Vejo animes pelas cenas de luta. Vejo o Ren pela história. Vejo o anime com a esperança de ter cena azeite. Vejo animes para criar chips e aoi. Haru, o que tem pra comer hoje? Ainda vou comprar frutas na feira. Ué, e essa bananinha aqui? Eita. Equipe de animação desenhando uma cena normal. Equipe de animação desenhando uma cena aeite. Né, mano? Os gráficos tem que ser bem melhores, né? Você não concorda comigo? Você realmente gosta dessas garotas de anime, hum? Garotas? É, mas não é garota isso daí, não? Hum, então ele é? É. Esse cara, ele deve ter um pauzão bem grande. Ela depois de ver o pau do cara. Minha decepção é imensurável. E meu dia está arruinado. Quando você chama sua professora de mãe, sem querer, a professora Ara Ara. Quando eu escuto alguém de outra sala falando sobre rens. Eu faço uma referência a Ren na aula. Professora, fala Ara Ara. Ah, excelente resposta. Daí você e sua mãe estão conversando sobre o almoço no celular. O que você vai querer comer, filho? E o corretor te trola. Quero comer machos, mãe. Eu falando com minha mãe no celular. Meus amigos. Oi, Naruto. O que de achos está acontecendo aqui? Não consegue ver o que está acontecendo? Não sei vocês, mas eu senti um pouco de ciúme saindo do Sasuke. Eu acho que era ele que queria estar no lugar da Sakura. Quando você tem oito anos e consegue burlar a segurança de um site adulto. Falo para a sala toda que vejo o animes. A professora começa a me olhar mais. Ela se aproxima. Ela fala Ara Ara no meu ouvido. Se tu quiser essa placa de vídeo, vai ter que pegar no meu peitão. Perfeito equilíbrio, como tudo deve ser. Eu abro um site aleatório. Garotas, nunca façam isso quando se assustarem. Ou vão se assustar com outra coisa. Tem parada errada aí, irmão. Garotas, homens só querem sexo. O que os homens realmente querem? Cuidado com o Creeper. Ele explode. Quer dizer então que meu amigo terminou com você? Mó vacilão ele. Tá ligado, né, mano? Leitura dos termos na internet. Eu, termos, li e concordo. Mano, quem aqui já leu os termos de algum site da internet, mano? Eu nunca vi ninguém ler, velho. Eu, sinceramente, eu só concordo, mano. Eu não leio nada, não. Acabei de tirar o pepino fresco da geladeira. Para comer, né? Para comer, né? Se precisar de dinheiro, eu faço qualquer tipo de trabalho. Suas táticas me confundem e me assustam, senhora. Bom, rapaziada, antes de terminar o vídeo, quero falar pra vocês que agora nós temos o botão Seja Membro, onde você pode ajudar o canal com no mínimo R$5,00 e ter conteúdos exclusivos. Então, se você quer se destacar das pessoas, já vira membro aí, mano. Você pode ajudar demais o canal a melhorar cada dia a mais. E aproveita, mano, porque logo, logo eu vou estar sortindo alguns gift cards lá na área de comunidade dos membros, hein? Muito obrigado por assistir esse vídeo. E se gostaram, deixe seu like, se inscreve e ative o sininho de notificações, para você não perder mais nenhum vídeo como este, postando aqui no canal todos os dias, às 1h da tarde. E se você quer receber um salve no próximo vídeo, comenta aqui nos comentários, hashtag salve, ou mande uma print comprovando que você compartilhou esse vídeo lá no nosso grupo do Discord. Tanto o link do meu Discord, tanto o link do meu Instagram, vão estar aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo. E se você quer que eu traga memes de algum anime que você gosta, comenta aqui nos comentários, porque eu vou ler todos os comentários que vocês mandarem, e também vou estar dando um coraçãozinho para todos, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, falow!